O que é isso? Padre! O que é isso? 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 Para eu vencer? Um cachorro? Sim, padre. Mas que maldice! Que besteira! Oxe padre, eu disse a ele que você não ia ver Não venha de jeito nenhum 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 Mas, pera aí Tu tá no meio de ver o motor do do Major Antônio Moraes? Descer o motor é uma coisa Tudo e tudo bem Cachorro que eu não ouvi falar Padre, sinceramente Eu acho que o cachorro ficou muito melhor que o motor Aqui vai ficar em razão que sou eu vencendo um cachorro vencendo um motor é fácil Todo mundo pensa Mas vencer cachorro Acho que o padre tem razão Quem vai ficar de engraçado é o padre Porque uma coisa é o motor e outra o cachorro do Major Antônio Moraes Como? É, uma coisa é o motor e outra o cachorro do Major Antônio Moraes E o dono do cachorro do que vocês estão falando é Antônio Moraes? É! O padre não queria te falar como é que você ficasse andado? Que zangarada, João! Falei pra falar Mas também vocês não tem a vida de quem é o cachorro Então vai ter que tudo bem, assim? Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus Então o cachorro fica bem e fica e tudo na paz, senhor Diga o Antônio Moraes que venha Estou esperando por eles Vamo, bora, bora